Parreira, me diz uma coisa, faz uma avaliação primeiro do teu grupo. Olha, uma avaliação geral, abrangente. Nas últimas Copas do Mundo eu acho que nunca houve um sorteio em que as equipes estivessem em grupos tão equilibrados. Não existe, literalmente, o grupo da morte. Não existe, literalmente, aquele grupo facílimo. Estão todos equilibrados. E dentre esses equilibrados, o nosso é um dos mais equilibrados. Para dizer, um dos mais difíceis. Nós temos dois, o único grupo que tem dois ex-campeões mundiais. Uruguai e França. Uruguai campeão em 30, campeão em 50, duas vezes semifinalista em 54 e 70. E a França campeã do Mundo em 98. Eu acho que isso só nos dá força para nós nos prepararmos melhor, sermos mais confiantes, fazer uma preparação de alto nível para poder tentar o objetivo do país que é passar para outra fase. Mas, sem dúvida alguma, o grupo é um dos mais difíceis, um dos mais equilibrados. Essa distribuição só te deu a certeza de que o trabalho até a Copa aumenta muito? A responsabilidade e o trabalho vão aumentar muito e deixar todo mundo em estado de alerta desde o início. Tem que ter muito trabalho para a gente conseguir resultados positivos e atingir o objetivo que é chegar na outra fase. Do contrário, o grupo é realmente composto de equipes que têm experiência de Copa do Mundo, já estiveram aqui muitas vezes, já foram campeões mundiais, inclusive. E que, se você olhar, o time da França tem nove jogadores que atuam em equipe de ponta do futebol europeu. Mesma coisa, o Uruguai tem três ou quatro jogadores, o Forlan, inclusive, é a grande estrela do Atlético de Madrid. E o time mexicano, que tem sete jogadores atuando no futebol europeu, com sucesso. Na Espanha, na Inglaterra, em vários lugares. Então, é um time que vai dar trabalho, sem dúvida alguma, principalmente sendo a estreia. Eu acho que jogar em casa ajuda quando você está bem preparado. Então, porque vai jogar em casa, as coisas vão ficar mais fáceis. Não, pelo contrário, você se preparando bem, estando motivado, acreditando, com a torcida presente, incentivando, a gente pode até melhorar o rendimento técnico e até a motivação da equipe. É isso que a gente espera. Eu acho que isso, para nós, é um desafio muito grande e ótimo. É bom trabalhar assim, na ponta da faca. E o grupo do Brasil, o que você achou? Equilibrado, mas o Brasil, jogando o que apresentou nessa temporada, não vai ter dificuldades em passar para o outro é fácil. Não vai ter jogo fácil. O Copa do Mundo não tem jogo fácil. A qualidade do futebol brasileiro, a qualidade da equipe brasileira, o trabalho que foi feito até então, a motivação dos jogadores, permite dizer que o Brasil, com certeza, vai passar, não diria com facilidade, mas passa seguramente para outra etapa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se fosse você o técnico da seleção brasileira, que jogo você consideraria o mais difícil para essa seleção brasileira? Eu acho que o jogo de Portugal, que é o último, esqueçam aqueles 6x2. Aquilo é outra história. Outra história. A Copa do Mundo é diferente. O time português, depois daquela... O Queiroz, que vai lá no nosso fórum, é nosso convidado, você sabe disso. Semana que vem tem o Futicom no Rio de Janeiro. Então eu conversei muito com ele aqui agora, estive com ele. Aquele jogo foi o momento de decisão para ele. Foi o que ajudou a Portugal naquela ocasião, estava em quarto lugar, sem chance nenhuma. Dali para frente ele fez mudanças radicais na equipe e o time começou a ganhar até conseguir a classificação. Então o jogo contra Portugal vai ser totalmente diferente do jogo anterior. Eu acho que a Copa do Marfim tem o Drogba, tem jogadores que jogam no futebol inglês, no futebol francês, é um time experiente que pode dar trabalho. O futebol africano hoje tem jogadores de qualidade, com inventividade, com criatividade e que aprenderam a marcar. Não são mais inocentes. Eram até três, quatro Copas do Mundo atrás. Agora sabem jogar como equipe, sabem se defender, tem responsabilidade sem a bola e são jogadores que podem ser decisivos. Então o Brasil, mas tranquilamente, nosso futebol não tem nada a temer. Jogar o que o Brasil está jogando, com a seriedade que o time vem tendo, com certeza passa bem para outra etapa. Barreira, muito obrigado pela atenção aqui. Um grande abraço. Te vejo lá no fórum.